Os moradores do Morro do Urubu, em Pilares, aqui na Zona Norte, fizeram protesto contra uma ação da polícia militar. Segundo eles, um dos baleados em que aconteceu essa operação, quando? Segunda-feira, foi, gente? Só pra gente contextualizar. Não era, um dos baleados não era criminoso. Veja só na reportagem. A manifestação foi pacífica. Os moradores estavam com cartazes pedindo paz e atiaram fogo em galhos de árvore. O protesto foi depois de uma operação da polícia, na terça-feira, quando três pessoas ficaram feridas. Mas, segundo os moradores, pelo menos um dos baleados, Paulo Roberto Serra Conceição, de 27 anos, não é criminoso. Paulo Roberto é trabalhador, tem três filhos e, pra ter o sustento das crianças, ele roda no aplicativo e, pra complementar, faz transporte escolar. Paulo Roberto não tem antecedentes criminais, Paulo Roberto não tem passagem pela polícia, Paulo Roberto é trabalhador, isso tem que acabar. A polícia informou que, na terça-feira, uma equipe do Batalhão do Meier foi atacada a tiros por criminosos da região. Houve confronto. As crianças que estavam em uma quadra se assustaram com os tiros. Na operação, a PM apreendeu duas pistolas, munições, uma granada, além de cocaína, maconha e crack. O morro do Urubu só pede paz, as crianças pedem paz.